A socióloga Tânia Ferreira acaba de trazer ao mundo o seu segundo livro. Escolheu a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro para a sessão de lançamento. Não consigo perceber que ainda não vi anos, mas anseio, genuamente, que já me desejo de um bom. Os meus amigos consideram-me ridículo por investir tanto em ti. Foi assim que começou o lançamento do segundo livro de Tânia Ferreira, uma mulher que se descreve como uma eterna apaixonada pela capacidade que o ser humano possui em se tornar a melhor versão de si mesmo. Escolheu um ambiente intimista, com familiares e amigos. No fundo, os motores da sua existência. Agradeço agora à minha família. À minha família nuclear, mãe, pai, meu irmão, meu sobrinho, a minha cunhada, essa família mais próxima, que me dão segurança, que me dão amor, que são portos seguros e que me fazem sentir sempre que eu sou o farol, sabem? Fazem-me sentir segura e que eu tenho sempre o caminho de casa e que sei sempre lá chegar e que quando lá chegar é sempre a ponche e o amor. Agradeço também aos meus amigos, a vários que têm aqui presentes, a pessoas que me são muito queridas. A autora ouviu rasgados elogios a si e ao livro agora dado à estampa. A inteligência com que falava, a serenidade com que dizia as coisas, a clareza com que explicava as histórias. E nessa altura foi-lhe lançado o desafio para que trouxesse a livro o que íamos lendo ou ouvindo nas diversas publicações que fazia. Não liguei mais. Até que quis a desdita que num belo entardecer o meu telemóvel desse um sinal de mensagem que verifiquei ser da tela. Dizia-me ela que tinha um convite para fazer, ao que eu respondi simplesmente e sem saber, conta. E que depois de começar a sua leitura, somos terrivelmente presos à história seguinte. Tudo começa num extraordinário preâmbulo, assinado por Manuel Ferraz Cardoso, ao qual se lhe segue a pequena morte, em que morrimos dos braços, e ressuscito só para te ter de novo. Se tivesse de parafrasear Francis Bacon, diria que este livro marcará a nossa vida. São mais de 180 páginas de pequenos contos que abordam diversas temáticas e nos quais o amor está bem presente. As páginas deste livro são pequenas pautas musicais, saudáveis melodias, cuja tónica consiste essencialmente no amor, na paz, na tranquilidade e na reconciliação com os demónios que a miúde nos atormentam a consciência e tentam orientar-nos abusivamente à alma. Cada página, cada conto, constitui uma mensagem digna de reflexão e é plena de ensinamentos. Ensinamentos, sim, porque se aprende sobretudo e com eficácia quando se reflete. E melhor ainda, quando se reflete tendo como guião e base esta magnífica forma de escrita. Nas palavras de Manuel Cardoso, uma obra para todos os dias que sai do engenho de um ser humano de excelência. Isto é um livro para os bons e para os maus momentos. É um livro de cabeceira, do qual poderemos escolher ler um conto em cada noite e adormecer no seu embalo, no conforto das suas sábias estrofes, se o considerarmos também uma obra poética. É um livro que se pode também consultar de quando em vez e em qualquer página para encontrarmos o bálsamo para as inquietações que nos consomem. Sete anos após a apresentação da sua primeira obra, o segundo trabalho surge por sugestão de Luís Carmo que deixa um novo desafio, dar palavras à melodia num romance de carne e osso que já existe há cinco anos com o músico Roberto Rosa. Para além dos momentos de leitura de alguns dos contos agora publicados, nas vozes de Luís Costa, Paulo Andrade e Jorge Moraes, a música esteve presente pelo trio composto por Roberto Rosa, Débora Silva e Marcos Fernandes. Música 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 Quando o tempo é algo cada vez mais escasso e por isso precioso, Tânia Ferreira viu a presença de cada um na Biblioteca de Angra como um ato de amor numa sessão bastante emotiva. Música Música Música